Namastê, almas queridas. Gratidão infinita pela vossa existência. Qual é o seu estilo de comida, vamos dizer assim? Comida cozinhada ou comida crua? E o que tem a ver, qual a conexão perante a sua vida deste presente momento de agora? O que pode influenciar na sua vida, independentemente daquilo que você copa? O que pode influenciar na sua vida, independentemente daquilo que você copa? O aparelho de fotografia Kirlian. E Kirlian é o nome do cara que inventou esse sistema. Não tem mais de 100 anos, eu acho. Ou se tiver, tem um pouquinho mais que isso. Na altura da... não foi há muito tempo. Foi, peraí, 1980 e qualquer coisa, alguém inventou. Não interessa. O que interessa é que este aparelho consegue tirar fotografias da energia do artigo ou da coisa ou do objeto, ou da fruta, ou da comida, do ser humano, das coisas que emite energia. E então, esse aparelho foi descoberto e é feito de uma maneira que precisa emitir uma certa voltagem, como 50 mil volts, para fazer energizar, ou aparecer nessa fotografia como um campo energético. E então, é considerado a aura, ou a bioenergética do... da coisa, ou do objeto, ou do ser humano, ou do ser vivo, seja o que for, que imita essa vibração energética. E o que está constatado, como você está vendo nas fotos, é que isto consegue saber a diferença, por exemplo, num alimento cru e num alimento cozinhado, a diferença energética nelas duas. E o que está constatado várias vezes, que já está certificado, é que tudo o que é cozinhado, submetido à cozidura, perde a sua essência energética, a sua vibração energética. Podes conter alguma coisa, mas será muito pouca para aquilo que a gente precisa, para a nossa iluminação, ou para fazermos ao menos este caminho, nesta vida, sendo nós mesmos verdadeiramente. Porque nós temos várias e várias partes do nosso corpo, da nossa mente e da nossa alma, que nós nem passámos a vida toda e nem chegámos a utilizar. E para ter acesso a essa informação divina, há que ser um com corpo, mente e alma. E para ser isso, nós temos que estar em perfeito equilíbrio. E o perfeito equilíbrio é encontrado naquilo que a gente está sempre a consumir, que é o quê? Comida e bebida. Então, se a gente está a consumir energia de uma vibração baixa, energeticamente, nós, automaticamente, vamos passar a ser esse ser vivo, em que tem um campo energético muito baixo. Então, se tudo isto é energia, logo, o seu campo energético não favoreçá, não será favorecível, não será a seu favor. para aquilo que você deseja atingir. Sendo que você vai se limitar muito mais fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Seja qual o caminho que você escolher. Se você está consumindo alimentos, que a sua vibração energética está demasiado baixa, e você deseja mais energia na sua vida, para produzir, você não a terá. Você terá que roubar de outros pontos em que vai tirar a sua longevidade, a sua essência de vida. Então, há que começar a alimentar-se de uma forma em que imita a energia necessária para atingir os nossos objetivos. Então, esse aparelho veio para nos mostrar o campo energético das coisas que a gente consome dia a dia. E aí você consegue saber exatamente, não a 100%, mas você consegue ter uma ideia do que é que significa comer algo que é cru e algo que é cozinhado. E então, agora fica a sua escolha. Isto não é uma obrigação, mas é uma informação divina para você ter mais uma noção exata daquilo que você está fazendo na sua vida. Seja para aquilo que você deseja alcançar. E outra é que, antes de meditar, eles também tiraram o campo energético, antes de meditar e depois de meditar, muda completamente o campo energético da pessoa. Também, por exemplo, se você, os brotos, que é quando você está brotando uma semente e aquilo ali tem muito menos energia do que a própria planta em si quando ela já está grande. Então, se você comer os rebentos, vamos dizer assim, os rebentos, que são indicados para comer, você terá muito mais energia. É aquilo que explode mais em energia. É a comida mais energética, vamos dizer assim, através da verificação desse aparelho. Agora, se você deseja mesmo saber exatamente o que você deve fazer na sua vida para alcançar o melhor de si mesmo, então veja o meu vídeo sobre como descalcificar a glândula pineal e os 5 passos para despertar a Kundalina. É esse vídeo que você encontra dentro do meu canal, que é o mais indicado para condizer com este aqui sobre o que você está buscando, com esta informação. e acho que é tudo por hoje. Então, fica a seu critério, a decisão do seu estilo de vida em relação àquilo que você consome e é mais uma noção para você juntar ao seu conhecimento, à sua inteligência divina. e é isso, almas queridas, meu nome é Iberto, este é o ALTV, nós somos todos juntos, gratidão divina pela vossa existência. Namastê. E aí E aí Obrigado.